Quem são esses quatro anjos que estão aprisionados no rio Efrax? Qual a aparência deles? O que eles vão fazer? Por que será que eles estão presos ali junto ao Efrax? E... Por que tem que ser justamente o rio Efrax? Ele poderia ser outro rio, qualquer outro rio do mundo, né?